Música Unidade Móvel do SESI é transformada em fábrica de máscaras para prevenção da Covid-19. O projeto é desenvolvido em parceria com a rede Pencipiaui. Esta é uma das carretas da rede móvel de formação profissional do SENAI no Piauí. Aqui a especialidade é preparar mão de obra para a indústria do vestuário. E na crise da pandemia do novo coronavírus, a oficina do SENAI virou fábrica de máscaras para prevenção do vírus. Nas máquinas, ex-alunas do SENAI, hoje voluntárias num projeto social da instituição do Sistema S, vinculada à Federação das Indústrias do Piauí. O mais importante é que essa inovadora experiência desenvolvida aqui nesta escola do SENAI em Teresina, é que os efeitos vão além do social. A fabricação de máscaras pode se transformar até mesmo em negócio pós pandemia do Covid-19. Foram convidados alguns egressos de alguns cursos do SENAI e elas vieram como voluntárias participar dessa ação. Algumas já estão fazendo no contraturno e outros egressos também dos alunos do SENAI também já estão fazendo. A gente está fazendo uma média de mil por dia. Estamos agora continuando. A meta do projeto é produzir 10 mil máscaras. A coordenadora do Centro de Formação Profissional, Cândido Ataíde, coordena a ação do SENAI em Teresina. Veio uma ideia que parte do nosso presidente Zé Filho. A ideia dele é fazer uma ação, que a gente realizasse uma ação que contribuísse para esse enfrentamento desse desafio mundial, que é essa pandemia. Nós realizamos inicialmente uma parceria com a Fadex, dentro da rede Pense Piauí, para desenvolver essa ação. Então nós convidamos algumas voluntárias que são egressas, são profissionais da área do vestuário que foram formadas aqui no SENAI e convidamos para serem voluntárias nesse projeto. Aí nós trouxemos essa unidade que estava no interior ministrando outros cursos, mas teve que parar as aulas. Nós trouxemos para cá, montamos, colocamos à disposição uma docente do vestuário para fazer esse acompanhamento técnico e a partir de então trouxemos as voluntárias aqui para a unidade móvel. Nossa meta inicial nesse projeto específico é a confecção de 10 mil máscaras. Nós já realizamos, desde o início do mês de abril, mais de 3 mil. Então a gente acredita que logo estaremos com essa meta cumprida. A parceria do SENAI é com a Fadex, uma fundação integrada à rede Pense Piauí, instituição responsável pela distribuição das máscaras. Uma parceria com resultados na prevenção da Covid-19, revelando que o importante é a integração de instituições, governamentais ou não governamentais. A Fadex representa a rede Pense Piauí institucionalmente e quando iniciamos esse trabalho para organizar uma linha de produção, um arranjo produtivo para EPIs aqui no estado, a rede mobilizou todas as grandes instituições, incluindo o sistema da indústria. E o SENAI logo se mostrou disponível para colocar em produção essas máscaras, que são muito úteis e urgentes nesse momento que a gente vive de combate à pandemia. Então a rede, como uma congregadora de lideranças e instituições, encontrou esse abrigo e essa colaboração também do SENAI. A experiência de parceria tem se mostrado muito importante para o desenvolvimento do nosso estado. A gente percebe que as forças que aqui existem se revelam nesse momento de urgência. As pessoas mostram todo o seu poder de colaboração, de união e, mais uma vez, a indústria mostra o que tem a contribuir para o nosso estado, produzindo materiais que estão quase impossíveis de serem adquiridos no comércio. A gente está vendo uma guerra comercial no país e no mundo por causa da escassez desses EPIs e nós conseguimos organizar um arranjo produtivo aqui no nosso estado. Isso nos aponta para o futuro com muita esperança que a gente consiga encontrar soluções locais. Todos esses produtos que estão sendo produzidos nessa grande corrente organizada pela rede PSP-Aui, elas são distribuídas para as unidades de saúde e para os profissionais de segurança. Aqueles que estão mais expostos à contaminação nessa pandemia. Então, a gente recebe solicitações direto dos órgãos de saúde, dos órgãos reguladores e dos hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde, e abrigos de idosos e todas as comunidades que estão, de fato, expostas e em funcionamento. A gente procura atender prioritariamente os profissionais que estão na linha de frente do combate e, depois, aquelas pessoas que estão em situações de maior vulnerabilidade.